Começa agora, programa Espaço Cultural, um encontro com o criativo e inusitado universo da música independente. Fique por dentro do que acontece na cultura da Paraíba, do Brasil e do mundo. Muito boa noite a todas e a todos, entrando no ar aqui na Rádio Tabajara FM, o programa Espaço Cultural, realizado pela FUNESC. Eu sou o Jamar Rinogueira e estaremos juntos até meia-noite, com uma playlist de Jader Finamore. Muita música e também uma homenagem, merecida homenagem, no terceiro bloco, ao saudoso trombonista paraibano Radegundes Feitosa, que faleceu há 10 anos. Nesse primeiro bloco, a gente começa ouvindo um purpurri com Elba Ramalho, São João na Roça, Olha para o Céu e Pagode Russo. A fogueira está queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos vir te rapar bem nesse salão. A fogueira está queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos vir te rapar bem nesse salão. O forró já começou, vamos vir te rapar bem nesse salão. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, que lá no céu vai sumindo. Foi uma noite igual a raça que tu me deste no teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, chote e baião no salão. E no terreiro do seu olhar, que incendiou meu coração. Quando eu sonhei que tava em Moscou, Dançando o pagode em Moscou, Dançando o pagode Russo, na boate corçacou. Brca até o freio, naquele caiu no carro, Brca até o freio, naquele vai ou não vai. Brca até o freio, naquele vai ou não vai. Entra a Goça, 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 Goon sangora, Na dança do goça, não fica Goça, Embora goça. Cossaco, na dança do cossaco Não fica com o saco fora Nasci menina na cidade grande A maior da América do Sul Comia hambúrguer, via filme gringo Falava inglês e ouvia blã Um belo dia já adolescente Num remelejo com esse forró E desde então é coração saudade Foi, foi, foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi E até hoje eu danço esse calor Foi, foi, foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi E até hoje eu danço esse calor Nasci menino longe da cidade No semiárido lá do sertão Não tinha água, tão pouco comida Até que Lula veio e deu a mão Um belo dia já adolescente No remelejo fui fazer forró E conheci uma galerinha linda Foi, foi, foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi E até hoje eu danço esse calor Foi, foi, foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi E até hoje eu danço esse calor Será que pode um nordestino pobre E uma menina classe média assim Juntar os trapos, romper as barreiras De um país que ainda pensa assim Hoje moramos na cidade grande Mas nossa casa do interior E os nossos filhos cada vez mais lindos Foi, foi, foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi E até hoje eu danço esse calor Foi, foi, foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi Foi, foi E até hoje eu danço esse calor E até hoje eu danço esse calor Hoje não, saudade, se afaste do meu caminho Você me machucou, saudade Hoje não, saudade, se afaste do meu caminho Hoje não, saudade, se afaste do meu caminho De alguém De alguém que não quis mais continuar a ficar Mas acontece que ele voltou pra mim Você, saudade, então perdeu seu lugar Me perdoe, saudade, não me queira mal Se eu morrer, saudade, vai ser de amar 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 Programa Espaço Puglau Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer, que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo, matar minha sede E ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer, que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo, matar minha sede E ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Que você sente saudade de mim Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque o sol é homem, porque o sol é homem Menino o sol é homem, menino o sol é homem E como sou? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque o sol é homem, porque o sol é homem Menino o sol é homem, menino o sol é homem Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai meu Deus como eu queria, que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ai mamãe aqui estou eu, mamãe aqui estou eu Sou homem com água e como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque o sol é homem, porque o sol é homem Menino o sol é homem, menino o sol é homem Menino o sol é homem, menino o sol é homem Eu sou homem com H E com H sou muito homem Quem você quer duvidar Pode ver pelo meu nome Já estou quase namorando Namorando pra casar Ah Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque o sol é homem, porque o sol é homem Menino o sol é homem, menino o sol é homem E como sou, nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menina eu sou é homem, menina eu sou é homem. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menina eu sou é homem, menina eu sou é homem. Você ouviu um purpurri com Elba Ramalho e também Lucas Santana e Duda Beat cantando Meu Primeiro Amor. Trio Mossoró tocando Hoje Não, Saudade. Flávio José cantando Seu Olhar Não Mente. E os três do Nordeste cantando Homem com H. A gente fecha esse primeiro bloco com Salomão Soares e Vanessa Moreno cantando Quebradeira de Coco. Zaira e Francisco Elombre com Barulho Bom. E trio nordestino tocando Na Emenda. Quem quiser ver a tristeza Do jeito que Deus criou Olha os olhos do menino Carregando o andor Lá dentro tem o curumba Todo enfeitado de flor A dor Batendo-os a bomba E dando viva ao Senhor Quebradeira de Coco, Baba Sué E a dor é um pouco ruim de quebrar É um pouco ruim de quebrar Quebradeira de Coco, Baba Sué E a dor é um pouco ruim de quebrar A dor é um pouco ruim de quebrar Menino assustado no meio do mundo Busquei refúgio em quebrar Menino assustado no meio do mundo Busquei refúgio em seus braços Água de brilho falso Mas só no fundo Se eu fosse fazer farinha que nem você vai sofrer Quebradeira de Coco, Baba Sué E a dor é um pouco ruim de quebrar A dor é um pouco ruim de quebrar Quebradeira de Coco, Baba Sué E a dor é um pouco ruim de quebrar Quebradeira de Coco, Baba Sué E a dor é um pouco ruim de quebrar A dor é um pouco ruim de quebrar Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome Quando eu dou nome a coisa, a coisa sume Menino, que coisa é essa? Ele me respondeu É fome Menino assustado no meio do mundo B Musquei refúgio em teus braços Água de brilho falso Mas só no fundo Se eu fosse fazer farinha que nem você vai sofrer Não tirava ladainha Pra Deus não se aborrecer Quebradeira de Coco, Baba Sué E a dor é um pouco ruim de quebrar A dor é um pouco ruim de quebrar Quebradeira de coco, babassuê E a dor é um pouco ruim de quebrar A dor é um pouco ruim de quebrar Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome Quando eu dou nome a coisa, a coisa some Menino, que coisa é essa? Ele me respondeu É fome Quebradeira de coco, babassuê E a dor é um pouco ruim de quebrar A dor é um pouco ruim de quebrar Quebradeira de coco, babassuê E a dor é um pouco ruim de quebrar 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 Tudo soma no meu som Nada tira o meu tom Gosto de um retrô moderno Ensoando o som eterno Saio do céu pro inferno Atrás de um barulho bom Atrás de um barulho bom Atrás de um barulho bom Eu descanso em São Paulo e vou trabalhar na Bahia Eu trabalho de noite que é pra dormir mais de dia E é na madrugada que eu vou te encontrar Só pra gente fazer Barulho bom Lelelelelelelelelelelelele Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Eu descanso em São Paulo e vou trabalhar na Bahia Eu trabalho de noite que é pra dormir mais de dia E é na madrugada que eu vou te encontrar só pra gente fazer um barulho bom Lê 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 lê, lê 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 lê, atrás de um barulho bom 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 Programa Espaço com Cláudio Atenção pessoal, esse ano vamos brincar de roda Todo mundo inventando e vamos inventar É bom, Cláudio! Na emenda A marra é cortar direito Na emenda Pra cortar não rebentar Na emenda Mas dê um nó de respeito Que era o povo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra jura Na emenda E depois não pode inventar Na emenda Mas cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Vamos todo mundo inventar É isso aí, meu filho Eu vou fazer um engenho Da emenda De corda de caroá Da emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo o caminho Fazendo a corda coxá Da emenda Os velhos estavam brigando Os velhos estavam brigando E depois deram pra brigar A tristeza criou dó O vovô enganou O vovô na hora de emendar Da emenda Amarre a corda direito Da emenda Pra corda não rebentar Da emenda Mas dê um nó de respeito Que era o povo satisfeito Brincando de emendar Da emenda Tem moça que quebra, jura Da emenda E depois não pode emendar Da emenda Mas cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar É isso aí, menino Vamos todo mundo inventar Nessa noite, senhor Da emenda Eu vou fazer um engenho Da emenda De corda de caruá Da emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo o caminho Fazendo a corda coxá Da emenda Os velhos estavam brincando Da emenda E depois deram pra brigar Da emenda A tristeza criou dó O vovô enganou Na hora de emendar Olha aí que lindo E valente Vamos emendar Meu compadre Nessa noite São João Aí na Bahia É Estamos apresentando Programa Espaço Cultural Estamos apresentando Programa Espaço Cultural Intervalo foi bem rapidinho E o Programa Espaço Cultural Já está de volta Eu sou o Jamarri Nogueira E a playlist desta noite É de Jader Finamore Antes de ouvir mais músicas Uma informação importante Foram prorrogadas Até amanhã As inscrições Para credenciamento De propostas De artistas paraibanos No Cultura Paraíba Na Web Realizado pela Secretaria de Cultura Do Estado São 150 vagas Nesse edital Que disponibiliza 180 mil reais Os projetos selecionados Vão receber cachê De mil e duzentos reais Agora bora de música A gente começa Com Nina Oliveira Cantando Naize Depois tem Shot do Beijo Com Seu Pereira Coco do Norte Com Jackson do Pandeiro E Eu Vi Sim Com Marinês Eu estava ali Sendo uma menina Que não quer saber de nada Você estava ali Com seus dentes bonitos Me deixando enfeitiçada Tocou um forró Te chamei pra dançar E você pisou no meu pé Eu nem liguei Só devolvi o sorriso Te apertei perto do umbigo E um beijo seu eu ganhei Só devolvi o sorriso Só devolvi o sorriso Te apertei perto do umbigo E um beijo seu eu ganhei Mas olha só que coisa Eu acordei com seu braço em cima de mim Seus olhos tão gigantes Dizendo bom dia E sorrindo para mim É que não estava nos meus planos Deixar meu amigo e tomar o lugar da tua Deitar no teu colchão completamente nua Perder o sono num ato tão juvenil Abri as minhas asas Voei contigo até chegar ao fim do céu Posamos juntos num pote cheio de mel Lambendo os dedos com sabor de cor no cor Mas eu tava ali Sendo uma menina que não quer saber de nada Cê tava ali Com seus dentes bonitos Me deixando enfeitiçada Tô com um forró Te chamei pra dançar E você pisou no meu pé Eu nem liguei Só devolvi o sorriso Te apertei perto do umbigo E um beijo seu eu ganhei Só devolvi o sorriso Te apertei perto do umbigo E um beijo seu eu ganhei Mas olha só que coisa Eu acordei com seu braço em cima de mim Seus olhos tão gigantes Dando bom dia e sorrindo para mim É que não estava nos meus planos Deixar meu amigo e tomar o lugar da tua Deitar no teu colchão Deitar no teu colchão completamente nua Perder o sono num ato tão juvenil Abri as minhas asas Voei contigo até chegar ao fim do céu Pousamos juntos num pote cheio de mel Lambendo os dedos com sabor de corpo cru Mas eu tava ali Mas eu tava ali Vejo ele beijando a boca dele Vejo ele beijando a boca dele Vejo ela beijando a boca dela Quanto mais eu vejo Vejo pelo mundo afora Mas amor eu vejo entrar pela janela Amor que o mundo contagia Amor que é muito mais que aquilo Aquilo onde o fogo arrepia A qualquer tipo de manil Amor que tem dez mil encaixes Não ache que só um é lei Pois o desejo é mais embaixo e diz O que eu sinto sou sem Vejo ele beijando a boca dele Vejo ela beijando a boca dela Quanto mais eu vejo Beijo pelo mundo afora Mas amor eu vejo entrar pela janela Vejo ele beijando a boca dele Vejo ela beijando a boca dela Quanto mais eu vejo Beijo pelo mundo afora Mas amor eu vejo entrar pela janela Música Amor que o mundo contagia Amor que é muito mais que aquilo Aquilo onde fogo adofia A qualquer tipo de mamilo Amor que tem dez mil encaixes Não ache que só um é lei Pois o desejo é mais embaixo e diz O que eu sinto, sou e sei Programa Espaço Cultural Oi, responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte do Papaião É, responda, responda com palma de mão Isso é coco do norte do Papaião No corpo do norte tem cara de caixá Zabumba, canzá, poeira do chão Fogueiro fazendo improvisação Um padre com madre seguro na mão Batendo bigada com palma de mão Batendo bigada com palma de mão Oi, responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte do Papaião Nunca foi, mas responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte do Papaião Tem coco ou praeiro na terra batida Que é dança querida da beira do mar O vento assoprar, a onda quebrando A lua esfriando com satisfação Isso é coco do norte do Papaião Isso é coco do norte do Papaião Oi, responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte do Papaião Olha, responda bem forte com palma de mão Isso é coco do norte do Papaião No corpo do norte tem pedo, tem joca Sem vida, tem noca Tem Paulo, tem João, tem Chica, Cancão E diz Sebastiana, Cédeia e Joana Na palma de mão Isso assim é coco, nunca foi baião Isso assim é coco, nunca foi baião No corpo do norte tem cara que cachar Zabumba, cansar, poeira do chão Coqueiro fazendo improvisação Compadre, comadre, seguro na mão Batendo brigada com palma de mão Batendo brigada com palma de mão Ai, responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte do Papaião Nunca responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte do Papaião Ai, responda, responda com palma de mão Isso é coco do norte do Papaião Nunca foi na rebunda, seguro com palmas de mão Foi eu sim que vi meu nordeste sofrer Fui eu sim que vim aqui pra viver Eu vim sim, isso aqui também vim chover Eu vim sim, a verdade eu não devo esconder Pra chuvaço preto chorar, pra ser casa branca correr Já vi sertanejo chorando, de ver plantação se perder Eu vim sim, mas a tempestade passou Eu vim sim, porém a bonança chegou Da chuvaço preto chorar, da ser casa branca correr Já vi sertanejo chorando, de ver plantação se perder Eu vim sim, mas a tempestade passou Eu vim sim, porém a bonança chegou Foi eu sim que vi meu nordeste sofrer Foi eu sim que vim aqui pra viver Eu vim sim, isso aqui também vim chover Eu vim sim, a verdade eu não devo esconder Da chuvaço preto chorar, da ser casa branca correr Já vi sertanejo chorando, de ver plantação se perder Eu vim sim, isso aqui também vim chover Eu vim sim, mas a tempestade passou Eu vim sim, porém a bonança chegou Eu vim sim, mas a tempestade passou Eu vim sim, porém a bonança chegou Eu vim sim, eu vim sim, eu vim sim Você ouviu Nina Oliveira, Seu Pereira, Jackson do Pandeiro e Marinês Esse bloco tem ainda a Adriana Calcanhoto Cantando De Onde Vem O Baião Nanda Guedes com Me Leva Que Eu Vou E Chico Corrêa E Jéssica Caetano com Manga Espada O bloco termina com Forró Pra Hoje Da Banda Aquariana Forró em Rolândia De Dominguinhos Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança Suspeira uma sustância sustentada por um sopro divino Que sobe pelos pés da gente e de repente se lança Pela sanfona fora até o coração do menino Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança É como se Deus irradiasse uma forte energia Que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baião Chachado e chote que balança a trança do cabelo da menina E quanta alegria De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem o chote e o chachado Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação Vem debaixo do barro do chão Vem debaixo do barro do chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro do chão, da pista onde se dança É como se Deus irradiasse uma forte energia Que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baião Chachado e chote que balança a trança do cabelo da menina E quanta alegria De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem o chote e o chachado De baixo do barro do chão De onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação Vem debaixo do barro do chão 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Menina bonita, olha, sai a tela Cuidado, não brinque, não mexa com ela Admire ela girar Ao som do batuque o seu sonho embalar Admire ela girar Ao som do batuque o seu sonho embalar Mas eu vou pra gameleira Eu vou lá passear Ver a moça bonita, o balanço da saia Vou admirar Mas eu vou pra gameleira Eu vou lá passear Ver a moça bonita, o balanço da saia Vou admirar Menina bonita, olha, sai a tela Cuidado, não brinque, não mexa com ela Admire ela girar Ao som do batuque o seu sonho embalar Admire ela girar Ao som do batuque o seu sonho embalar Mas eu vou pra gameleira Eu vou lá passear Ver a moça bonita, o balanço da saia Vou admirar Mas eu vou pra gameleira Eu vou lá passear Ver a moça bonita, o balanço da saia Vou admirar Menina bonita, olha, sai a tela Cuidado, não brinque, não mexa com ela Admire ela girar Ao som do batuque o seu sonho embalar Admire ela girar Ao som do batuque o seu sonho embalar Eu vou pra gameleira Eu vou lá passear Ver a moça bonita, o balanço da saia Vou admirar Mas me leva que eu vou pra gameleira Eu vou lá passear Ver a moça bonita, o balanço da saia Vou admirar Mas me leva que eu vou Eu também quero ir Mas me leva que eu vou Eu também quero ir Eu também quero ir Mas me leva que eu vou Também vou, eu também quero ir Nos terreiros, na hora em que o dia deita Carcaravei mandou me chamar E os canaros mandaram soltar Fechou seu pato, ai as amarrera curta Mandou vingar sete anos de luta Quero correr nas estradas sem culpa Foi o limar passar a minha nuca Quero adalabute o desejo no alto Corta madeira moldada de barro Constrói agora pensando no estrago Morre da gente quem tá desse lado Não fique calado Solta essas amarras E o cabrecho no vácuo Saiado o buraco gritando por alto Meu corpo é fechado Programa Esporte Superior E o cabrecho é fechado Para mim Sabe as amarras E o cabrecho é fechado Tchau, tchau 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 Estamos apresentando Programa Espaço Cultural Estamos apresentando Programa Espaço Cultural Chegando com mais um bloco do Programa Espaço Cultural realizado pela Funesc aqui na Tabajara FM Eu sou o Jamarri Nogueira e estou com você até meia-noite E chegou a hora de homenagear um grande artista paraibano Ele botava pra quebrar O trombonista Radegundes Feitosa era um desses músicos bem fora de série domínio técnico e emoção no palco não faltavam a esse artista de Itaporanga O próximo dia 1º de julho marca os 10 anos sem Radegundes morto em um acidente de carro que vitimou fatalmente outros três artistas paraibanos deixou seu legado e a gente escuta agora um pouco do imenso talento de Radegundes começa com sua participação em Duas Gatas música do grupo Tocaia da Paraíba Essa noite eu quase fico louco Essa noite eu quase fico louco Tava cantando com o céu mar do corpo Tava cantando com o céu mar do corpo Lutando pra quebrar 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 Vamos até o raiar do dia Vamos até o raiar do dia Tava cantando a ciranda de Lia Tava cantando assim andando em linha Lutando pra quebrar Essa noite eu quase fico louco Tava cantando com seu mar do corpo Tava cantando com seu mar do corpo Lutando pra quebrar Lutando pra quebrar Lutando pra quebrar Lutando pra quebrar Vamos até o raiar do dia Vamos até o raiar do dia Tava cantando a ciranda de Lia Tava cantando a ciranda de Lia Lutando pra quebrar 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 Se inscreva. 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 E... Se inscreva. E... Se inscreva. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tira a mão do meu cabelo, menino assanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tira a mão do meu cabelo, menino assanhado Meu cabelo não é escurrido, ele é encaracolado Tira a mão do meu cabelo, menino assanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tira a mão do meu cabelo, menino assanhado Meu cabelo não é escurrido, ele é encaracolado Esse menino parece com meu cabelo bonito, cheiroso e cheio de estilo e de talento Mas me embaraça quando virar um moleque Ponos dedo no meu plega, sem o meu confinamento Tire a mão do meu cabelo, menina assanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Tire a mão do meu cabelo, menina assanhada Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tire a mão do meu cabelo, menina assanhada Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Esse menino se encantou-se com meu cacho Tá fazendo meu balaço pra mim virar pra dançar Um enxerido tá dizendo aí a fora Que me ame, que me adore, que comigo vai casar Tire a mão do meu cabelo, menina assanhada Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tire a mão do meu cabelo, menina assanhada Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Tire a mão do meu cabelo, menina assanhada Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tira a mão do meu cabelo, menino assanhado Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Esse menino tá me deixando maluca Me dando cheiro na nuca por baixo do meu cabelo Mas deixa ele se rascando em meu bodoque Quando eu lhe der o nó Mas não vai sobrar um pelo Tire a mão do meu cabelo, menino assanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tire a mão do meu cabelo, menino assanhado Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Tire a mão do meu cabelo, menino assanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tire a mão do meu cabelo, menino assanhado Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Sim, menino, tô indo na minha cabeça Mas até que tu gostou Ai, 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 ai Eu gostei, viu? Não, 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 não Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com sacou Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com sacou Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Entra coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Entra coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com sacou Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Vem pra Cossaco, coçaco dança agora Na dança do Cossaco não fica coçaco fora Vem pra Cossaco, coçaco dança agora Na dança do Cossaco não ficar coçaco fora Queria dizer isso não, mas terminou. O programa Espaço Cultural, realizado pela Funesc, fica por aqui. Fica triste não. Quinta-feira que vem tem mais a partir das 10 da noite. Muito grato pela audiência e até semana que vem.